Oi gente! Hoje eu vou começar mostrando pra vocês como é um final de semana normal pra mim. Quando eu digo final de semana normal, é final de semana, que não é feriadão, que não tem um monte de gente, que não tem aniversário, passeio, não sei o que. Então eu já levantei, comi uma melancia cortadinha e eu tava ali agora que eu ia começar a gravar vídeo, mas seu Brad me pediu comida e eu vou mostrar pra vocês como é que ele gosta de comer. Você quer comer, meu bebê? Você quer comer? Aí eu pego a comidinha, um grãozinho, ele vai fazer uma festinha. Toma, bebê. Toma, bebê. Eita, caiu. Aí ele brinca, bora. Bora. Eu vou deixar ele ali comendo. E eu tô pretendendo gravar uns passos, passo a passo, de um passo a passo. Vou mostrar pra vocês minha nova filha. Ai, meu Deus, aqui, aqui. Pirata. Não sai das minhas pernas, ó. Quando eu encosto. Aí, aí eu vou gravar um passo a passo e eu gravo aqui, nesse lugar. E a mesa tá toda balançada, eu vou tentar deixar gravando enquanto eu dou uma arrumada aqui e os preparativos. E eu andei, ó. Meu Deus, cadê? E eu andei, ó. E ela vem atrás de mim. Ela é pirata. Vou tentar mostrar ela mais de pertinho. E é uma gata que nasceu aqui em casa há três anos atrás, mas ela é gata de rua. Sempre morou por aqui, sumia uma época, aparecia outra. Aí eu resolvi domesticar ela. E agora ela não sai mais daqui de casa e é um grude comigo. Mas não dorme ainda dentro de casa, tá? Já tá arrumada de um almoço que eu tive ontem aqui em casa. E aí, vou tirar tudo pra deixar tudo arrumadinho pro passo a passo. É um passo a passo que eu vou gravar pra Tecbond, gente. E essa mesa, ela até tá um pouquinho mais pra lá, porque o pedaçol aqui, então eu vou afastar ela. De volta pro meio. Pronto. Meus paletizinhos. Ui! Ai! Hoje eu tô com minha coluna meio... Meio brococho. Aqui é uma tira de pano que eu cortei, ó. Pra botar aqui no meio dessa mesa. E aqui guardanapinhos que eu fiz iguais. Pra servir. Já deixei tudo preparadinho aqui pra tudo que eu vou fazer hoje. Então, é... Preparei isso aqui, porque vai ser passo a passo em... De foto. Então, preparei um fundo neutro. Olha, gente, o que é que eu fiz? Peguei uma prateleirinha que eu tenho, coloquei um plástico branco por cima. E aí, ó, eu tenho um fundo neutro pra poder tirar as fotos. Claro que vai ficar sem essa sombra, porque eu vou ligar a iluminação. Mas, se eu quisesse usar lá pra fora, ia ficar melhor. Só que lá é mais quente. Já tá aqui separadinho o outro passo a passo, que vai ser um maxi-colar que eu vou ensinar a fazer. Aí, depois eu vou consertar umas roupas nossas que estão há tempos aqui. Vou gravar um vídeo pra vocês como recuperar uma bandeja que tá toda detonada, ó. Já tá com material todo aqui em cima. E aqui é mais umas roupinhas pra consertar. Ah, ainda tem um... Ainda tem uma sandália de Aquiles que eu vou consertar com essa cola de contato da Tecbond. Vou botar ela ali do lado pra deixar tudo separado. E aí, é assim o meu sábado, quando eu decido fazer um monte de coisa e adiantar já pendências, coisinhas que vai ficando pela casa que eu preciso arrumar, coisas de trabalho. Morrendo de fome. E eu queria tomar uma cervejinha, porque isso é normal no sábado. E eu vou ali perguntar pra Aquilão... Ele já tá rindo. Vou perguntar pra Aquilão, Aquilão, quero tomar uma cervejinha e tô com fome. Que escuro nessa sala. Ah, é. O que é que eu como, Bic? Você que tem que me dizer, meu anjo. Eu contrato a pessoa pra ser meu personal comida. E ele não sabe o que é que vai me dar pra comer. E aí, o que é que a gente faz? Você tem culpa de você ser chata? Vou sentar aqui pra gente definir o que é que eu vou comer. Agora, depois de... De comer um pãozinho. Mas não tô tomando cerveja ainda, porque continuo com fome. E eu só tomo cerveja se eu estiver bem abastecida, porque senão eu fico tonta. Embora eu beba bem pouquinho. Mas vamos lá. Vamos começar. Vou começar o primeiro passo a passo em foto agora, que vai ser usando palito. E essa é a cola de silicone da Tecbond. E aí... Depois eu mostro pra vocês o resultado, tá? Porque não dá pra ficar com esse negócio ligado aqui, porque eu estou gravando do celular. Então, vamos lá. Vamos trabalhar, Margarete! Ai, cadê a luz? Isso aqui, terminei de fazer dois passo a passo em foto. Que esses eu vou enviar direto pra Tecbond. E eu nem podia ir mostrando um pouquinho pra vocês enquanto eu gravava, porque eu usei meu celular. Pra fazer uma live enquanto eu fazia. Aproveite e me segue lá no Instagram, é margaretess50. E eu fiz isso que eu já tenho aqui no YouTube, que é esse paletzinho de paleto de picolé. E eu ensinei também como fazer este medalhão de corrente e feltro pra você usar assim. Agora eu vou arrumar essa parte de passo a passo de foto, pra mais tarde fazer o passo a passo. Ou, pra mais tarde gravar um vídeo aqui pro YouTube, que vai ser das bandejas, tá? E vou almoçar também, mas já já eu mostro pra vocês como é que vai ser meu almoço. Ah, meu almoço é... Tem o que nessa salada aqui lá? Um alface... Alface alceana e tomate. Alface alceana e tomate. Um arrozinho com cenoura. Uma almôndega de grão de bico. E uma farofinha. Vou almoçar e olha. Olha a posição dessa menina, que ela tá horas aqui. Hein, Jujubinha? Gente, ela é muito manhona. Ela ficou me olhando, pedindo pra vir pra cá. E eu desço, ela se joga num cantinho. Ah, meu Deus. Vem, vem a piratinha. Vem a pirata, vem. Hora de dar petisco pra todo mundo. Todo mundo comendo petisco. Pirata levou uma carreira de Jujuba aí, tá meio... Tá meio ressabiada ali com medo. Vem a bebê, vem a. Vem a bebê, vem a. Bota mais quilombo pra ela. Me dá aqui a mão. Não, um bolinho. Toma, piratinha. Não, bota aí. 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 Aí, bebê. Viu? Ela tá com medo, porque Jujuba deu uma carreirona nela. E aí... E aí... Vixe, que escuridão. Pera aí. Deixa eu acender aqui a luz. Meu Deus. Aí. Deixa eu ver. E aí que eu tirei um cochilo. Cortei meu cabelo. Tomei um banho. E agora eu vou ali visitar uma amiga. Na verdade, eu vou levar umas colas pra ela. Umas colas da Tec Bond. E ela tá num hotel hospedada aqui em Guarajuba. Se der, eu mostro um pouquinho do hotel pra vocês. Porque ela disse que é muito lindo lá. Se não der, eu tô indo lá e já já eu volto, tá? Gente. Eu nem sei mais onde eu tinha parado desse vlog. Mas eu fui... Ah! Contei até que cortei o cabelo. Não foi? Acho que foi isso. Mas eu fui ver minha amiga. Lília. Lá no hotel onde ela tava. Conversamos muito. Cheguei em casa agora. Aí vou tomar um café. Vou ver novela. E depois vou sentar no computador pra trabalhar. E esta parte. Tenho certeza que ninguém vai gostar de ver. Porque é muito chato. Mas se tiver alguma coisa interessante na novela. Eu venho aqui comentar, tá? Não sei se vocês são noveleiras. Ou vocês são noveleiros. Que tem homem também. Mas eu amo assistir novela. E... E aí já tô até de pijama, ó. E... E o que mais que eu ia falar? Sim. Aí depois que eu trabalhar ali no meu computador. Meu computador já tá ligado ali. Me esperando, ó. Porque eu tenho muita coisa pra fazer. Depois que eu trabalhar. E eu tiver com ânimo. Eu ainda vou voltar lá pro meu ateliê. Pra fazer as coisas. Mas pra vocês verem como o meu sábado. É agitado. Muito agitado. Muito cheio de coisa pra fazer. Tem que botar assim. Mais de longe. Então, vamos lá. Vou... Ah! Vamos achar meu cafezinho que eu vou tomar agora. Que é aquele seis. Que maravilhoso. O que eu vou comer é... Um bolo de banana. É um bolo de banana, ó. Bem... Bem light. Maravilhoso. E vou tomar... Um... Café preto. Na minha caneca super diva. E essa almofada no chão. São os cachorros que jogam. Porque eles não querem a almofada em cima do sofá. E ali... A comidinha de bread. Então... Bora comer... Esse bolo maravilhoso. Que meu marido fez. E só pra vocês terem ideia. São quase duas horas da manhã. De sexta pra... Ou de sábado pra domingo. Eu tô aqui terminando de arrumar as coisas do ateliê. Esse barulho é porque eu tô com ventilador. Porque a casa está toda fechada. E fica muito quente. Hoje... Ó... O passo a passo que eu gravei hoje. Que eu vou enviar pra Tech Bond. Foi... Desse medalhão. Que eu coloquei com uma regulagem. Tá? Que ele pode ser usado com pridão. Ou pode ser usado curtinho. Aí a pessoa escolhe como quer usar. Tá vendo? Fica bem bonito. E... Eu ainda ia gravar um vídeo agora de noite. Mas resolvi dar uma paradinha. E assistir um filme com Aquiles. Então, eu vim deixar tudo arrumadinho. Porque eu sou... Eita que esse negócio balança. Eita que esse negócio balança. Porque eu sou a neurótica da organização. Então, eu quero deixar tudo arrumado. Porque amanhã, quando eu acordar... É... Eu amanhã ainda vou fazer o passo a passo. Esse barulhinho é cajou brincando com uma bola. Eu vou fazer um passo a passo. Da bandeja. E vou consertar as roupas que eu tinha que arrumar. Porque hoje não deu tempo. Porque eu também, gente... Eu não fico desesperada pra fazer tudo, não. Eu descanso. Eu cochilo. Eu converso. E... Assim que é bom. Porque faço um sábado legal. Cumprindo com as obrigações. Também já trabalhei. Já sentei no computador. Já resolvi um monte de coisa. Tive uma reunião com uma cliente. E pronto. Foi tudo maravilhoso. Quando ele vê que eu tô olhando, ele não brinca tanto. É bonitinho ele brincando. É muito bonitinho. Ele fica no desespero atrás dessa bola. Eia, hoje é domingo. Já acordei. Já arrumei a casa. Olha. Minha filha adotiva. Onde eu vou, ela vai atrás. E o sol tá... Olha. Vou mostrar pra vocês. Que dia maravilhoso. Um solzinho bom. Sem muito calor. Sem muito frio. Aí, agora eu vou fazer uma coisa que eu amo fazer. Que é... Eu tô aqui na varanda lateral da casa. E eu vou me deitar naquela rede. Ó. Onde eu vou, vai atrás. E vou ficar aqui, sei lá... Uma hora, mais ou menos, pensando na vida. Me balançando na rede. Porque eu sou filha de Deus. E... Tenho mil coisas para fazer. Ela é um grude comigo. E... Tenho mil coisas para fazer. Mas depois, na hora que eu acordo, eu sempre acordo com preguiça. Então... Ó, se vocês ouvem o barulhinho do mar. Não, esse não. Será que dá pra ouvir? Aqui a gente fica ouvindo o mar batendo nas ondas. E aí, vamos ver como é que será o resto do dia. Não gosto de ficar determinando horário. Tenho ideia das coisas que eu vou fazer. Mas deixa o dia seguir. Sabe? Eu gosto do domingo assim. Deixa o dia seguir. E as coisas vão acontecendo naturalmente. E eu vou mostrando pra vocês. Tá bom? Agora eu vou me deitar aqui nessa redezinha. Pra relaxar. E... Eu... Já costurei. Já consertei. Um monte de roupa que tinha aqui pra consertar. Essa luz tá massa, hein? Essa luz tá massa. E aí, eu queria mostrar pra vocês uma coisa. Essa blusinha, ó. Foi a primeira... O primeiro presente Que aqui eles me deu Há 17 anos atrás. Aí ela tava descosturando Um lugarzinho aqui Eu vim consertar. Então, consertei um monte de roupa. Gente, como é que a gente fica guardando? Um monte de roupa. Precisando, bainha. Precisando, não sei o que, não sei o que. Hoje tirei o dia. Fiz tudo. Vou mostrar pra vocês a pilha. E já tem ali mais dois Que... Duas bermudas de Aquiles Que eu já fiz. Olha. Tudo coisa pra consertar. Bainha de um. Botão de outro. Não sei o que, não sei o que. Fiz tudo. Agora eu vou guardar Não acho a posição certa. Agora eu vou guardar tudo Quando dá essa balançadinha É... O meu suporte Vou mostrar pra vocês Como é o suporte que eu gravo Ele é de molinha Às vezes ele fica balançando E aí O que faltava das minhas tarefas Que eu pensei em fazer Era a reciclagem da bandeja Mas Não vou Acho que eu não vou fazer mais hoje Já tô tão cansada E tô meio com preguiça Então eu vou arrumar essa bagunça Que eu fiz aqui na mesa Guardar essas roupas Que eu consertei E vamos ver O que mais que a gente vai fazer Hoje durante o dia Vou mostrar pra vocês O almoço que a Aquiles fez Tá? Então bora lá O suporte O suporte ele prende assim De gancho em qualquer lugar Ó Aí aqui é uma mola Flexível Mas bem dura E eu prendo o celular Aqui ó Tá vendo? Tanto posso prender Na vertical Como na horizontal Ó Pra gravar É bem bacana Você pode gravar De qualquer lugar Pode usar no carro E a bandeja Que eu vou reciclar Essa Continua aqui E vou arrumar agora Essa bagunça Mas antes Vou mostrar pra vocês A comidinha de bi Então como eu gosto Sem carne Sem nada Só bem temperadinho Um arroz Com lentilha Gente Olha a cara Desse arroz Que maravilhoso Já experimentei Tá muito bom Uma farofinha Porque é praxe Ai não consigo Aqui Uma farofinha De farinha amarela Que é maravilhosa Antes que alguém me pergunte Mas galera Você bota Bota o que na farofa Pra ficar amarela Não gente A farinha é amarela Essa bandeja Tá aqui Provavelmente Porque ele vai Fazer ervilha torta É salteada Pra mim Faz na hora E já deixou aqui Uma saladinha Que eu acho Que é Repolho E Sei lá Alface E Sei lá Aquele negócio Que eu esqueço o nome Você quer comer Bebico Toma meu bebê Toma meu bebê Ô meu Deus do céu Que menino é este Toma Toma Tem horas que falta paciência Aí pronto Agora vai brincar Pega Come bread Come bread Toma Pronto Depois que mastiga o primeiro Agora vai Né bebê Meu dia então Basicamente acabou São quase Cinco horas da tarde Eu não gravei mais nada Porque Recebi visita E a gente ficou aqui Conversando até agora E Agora o que é que eu vou fazer Finalzinho de tarde Domingo Vou tomar um banho Vou tirar um cochilo Aí depois lá mais tarde Oito, nove horas Se eu tiver com disposição Eu vou trabalhar Se não Eu fico lá pela cama Com aqueles Assistindo um filmezinho Relaxando Pra me preparar Pra semana E isso aí foi Caju Que pulou em cima Do Que pulou em cima Eita Vem cá Bebê Aqui Esse mochinho Que pulou Em cima Do Do meu celular E não é isso Espero que vocês tinham gostado De ter De ver como é O meu final de semana Normalmente É Vou Como eu falei Tomar um banho O que é? Parem Pirata Ali no muro E já vem Bread Para Bread Esse é o horário Dos passarinhos Então Os gatos Ficam tudo Atiçado Um beijo Pra vocês Ah, deixa eu botar óculos Que eu nem me enxergo direito Um beijo Pra vocês Tenham Uma excelente semana Não quer dizer Eu tô gravando isso No domingo Mas Esse vídeo Só deve ir pro A terça ou quarta-feira Mas eu já desejo De hoje Para Bread Para Bread Para Eu já desejo De hoje Que vocês tenham Uma excelente semana Que vocês sejam Bastante produtivos E produtivas E a gente se vê No próximo vídeo Beijinho Tchau E tchau 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 Tchau